Obrigado Paulo e Rodrigo e a Eco Encontros também por ter organizado isso, eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra imensa estar na USP e também estar podendo homenagear o Paulo, que foi meu orientador de iniciação e mestrado, que eu tenho muito, muito carinho por ele. E hoje uma forma que eu vou homenagear o Paulo é falando um pouco do trabalho que eu iniciai, eu me mostrado com ele, parei, mudei um pouco de assunto no meu doutorado, como o Rodrigo mencionou, e voltei agora no meu pós-doutorado. Então é isso, eu vou falar sobre persistência de mutualismos com exploradores, eu vou falar um pouquinho do sistema que o Rodrigo mencionou, que é das drosofilides predadores, mas vou focar mais nesse sistema de levedura que é o que eu estou fazendo atualmente. Então mutualismos, acho que todos sabem que são interações benéficas entre duas espécies diferentes ou mais, e historicamente mutualismos foram estudados menos do que outras interações, as interações antagônicas, como competições e predação, mas mutualismos são extremamente comuns. Se diz que todos os organismos fazem parte de algum tipo de mutualismo pelo menos uma vez na vida deles. A gente nesse momento está no mutualismo com a nossa microbiota, nesse exato momento. E muitas vezes a gente não repara muito em mutualismos, mas mesmo nessa única imagem aqui, que é do campo de cerrado que eu fiz meu mestrado em tirafina, a gente já pode ver alguns tipos de mutualismo. Por exemplo, a gente tem o mutualismo entre flores, plantas que têm flores, e os polinizadores, que muitas vezes são os insetos que vão transportar o pólen para a reprodução da planta. Temos também, não aparente nessa foto, mas muito provavelmente está presente aqui, a interação mutualística entre fungos e micro-organismos e as raízes das plantas, em que você tem troca de nutrientes entre eles. E no caso do cerrado, é extremamente comum plantas exportadoras de nectários extraflorais. Se vocês foram nas palestras, algumas palestras de homenagem ao Paulo, vocês já ouviram falar sobre isso. Mas, só para lembrar, esses nectários extraflorais são glândulas produtoras de néctar que não estão associadas à reprodução da planta e acabam atraindo muitas formigas. E as formigas muitas vezes são agressivas, então elas acabam atacando os herbívoros e assim protegendo as plantas. No meu mestrado, eu estudei uma espécie de planta específica que possui nectários extraflorais, a coalha grande flora, ela é uma espécie extremamente comum no cerrado, principalmente aqui no sudeste. E essa planta tem pares de nectários extraflorais bem grandes na base da inserção das folhas. E só na área de cerrado, que eu estudei, que não era uma área muito grande em Tirapina, a gente encontrou mais do que 20 espécies diferentes de formigas visitando só essa espécie de planta. Então, temos muitas formigas que de fato visitam essas plantas. Algumas formigas são mais agressivas e vão de fato proteger as plantas contra os herbívoros, como algumas camponotos, então elas são consideradas como boas mutualistas. Mas a gente também tem algumas outras formigas que são mais passivas, né? Essa brachimimia, que era uma das formigas mais comuns em coalha, e ela, na maior parte das vezes, não vai fazer nada contra os herbívoros, ela é muito pequenininha. Então, essa espécie, por exemplo, não é uma boa mutualista, ela pode até ser meio comensalista. E além das formigas visitarem coalha, também tem muitas outras plantas portadoras de nectares extraflorais na região, que elas também vão visitar. Então, a gente acaba tendo essa rede de interações entre muitas espécies de plantas portadoras de nectares extraflorais e muitas formigas. Eu peguei só uma aqui para exemplificar, que essa é uma rede que a Alange e o Del Claro descreveram numa área de cerrado, utilizando coalha, e que não usou todas as plantas com nectares extraflorais, mas usou as plantas mais comuns. Você tem aqui do lado, do seu lado esquerdo, as espécies de plantas, então cada número é uma espécie, e do lado direito são as formigas, e as conexões são as interações entre elas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que eu quero falar com esse exemplo é que a gente vê algumas características que são geralmente presentes na maior parte das comunidades mutualistas. A gente tem muitas espécies interagindo umas com as outras, então elas geralmente são diversas, e elas também são assimétricas. Então a gente nem sempre vai ter o mesmo número de parceiros de ambos os lados da interação. Por exemplo, a gente tem aqui uma espécie de formiga, que é considerada relativamente especialista, ela só tem uma planta de parceiro, enquanto essa planta tem muitos outros parceiros. E esses estudos usando rede são extremamente importantes para a gente entender a estrutura dessas comunidades, mas muitas vezes eles não consideram quão bons mutualistas todas essas espécies são, e também não incluem outras espécies que não sejam necessariamente mutualistas. Não está incluindo nada além de formigas e plantas, nesse caso. E a gente sabe que essas plantas porturadoras de nectários astroflorais, ela produz esse néctar que está livre para qualquer um lá se alimentar dele. E de fato, muitas outras espécies vão lá visitar essa planta, que não são formigas. Tem inúmeras descrições, mas só como exemplo, a gente tem hemípteros, outros hemilinópteros e aranhas que vão visitar o néctar. Foi até descrito que essas aranhas algumas vezes podem atacar vírus também, acabando protegendo a planta, mas nem todos dessas espécies que visitam as plantas têm efeito positivo ou nulo. Algumas vezes elas também podem ter efeito negativo. E só para definir aqui, essas espécies que utilizam esses recursos que são trocados no mutualismo, sem dar nada em troca, a gente define como explorador. Eu sou definido como explorador. Tem outros nomes também, pode ser chamada como parasitas ou cheaters. Bom, eu descrevi, eu encontrei essa espécie aqui de drosofilide, que é uma mosquinha da fruta, que coloca os ovos bem do lado dos nectários extraflorais de coalha e a larvinha aqui, quando ela eclode, ela utiliza o néctar produzido por esses nectários para construir próprio abrigo. Então é um abrigo bem pegajoso e esse abrigo encobre o nectário, mas o nectário continua ativo. Então o néctar acumula dentro do abrigo da larva e a larva empurra o néctar para fora, tem uma aberturinha aqui e acaba formando gotinhas de néctar no abrigo da larva. E as formigas lá que estão visitando a planta em busca de néctar interagem com esse abrigo. E esse abrigo, por ser extremamente pegajoso, algumas formigas acabam presas, que nem essa camponótus, que aqui é um abrigo, né? E essa daqui era uma formiga que ainda estava viva, ela estava presa e elas ficam tentando escapar, escapar, mas na maior parte das vezes elas não conseguem escapar, porque ele é muito pegajoso. Daí essas formigas morrem, provavelmente de exaustão, e as larvas então se alimentam da formiga, por dentro da formiga. Então, usando esse sistema bem bizarro com o Paulo e com o Sebastião, a gente queria investigar como que a presença dessa larva predadora de díptero iria influenciar o mutualismo entre plantas e formigas. E a gente descobriu que quando essas larvas estão presentes, então aqui na linha cinza, temos menor quantidade de formigas visitando a planta do que com plantas em plantas que não têm essas larvas. e esse menor número de formigas nessas plantas acaba tendo um efeito de cascata e a gente acaba tendo, nessas plantas que têm as larvas predadoras, com menos formiga, a gente acaba tendo mais herbívoros, né? Porque as formigas não estão protegendo as plantas. Então, as plantas acabam tendo esse efeito negativo dos herbívoros, eu não estou mostrando aqui, mas teve também um efeito no dano dos herbívoros. E isso mostra que exploradores, algumas vezes, eles podem ter efeitos negativos nas comunidades mutualistas. E nesse caso aqui, é devido à alteração que a presença desse explorador teve em diferentes níveis tróficos daquela comunidade. E a gente sabe que exploradores são extremamente comuns em qualquer tipo de mutualismo. A gente tem algumas abelhas que roubam o néctar sem polis a planta, tem formigas que, com interação com hemípteros, que eram para proteger o hemípteros, muitas vezes acabam predando eles. E também tem casos de vespas do figo que colocam os ovos sem polinizar o figo. Então, essas exploradoras são extremamente comuns. Algumas vezes podem ter efeitos negativos para a comunidade. Então, não é claro como que essas comunidades mutualistas conseguem persistir, apesar dessa exploração constante. Foram descritos alguns mecanismos de controle de parceiro que podem ajudar nessa persistência do mutualismo, como, por exemplo, a escolha de parceiro, que esse aqui é um mutualismo entre peixes limpadores e seu cliente. Às vezes, os peixes limpadores podem comer o tecido saudável do cliente, e daí o cliente pode nunca mais voltar a se tratar com aquele peixe. Então, ele pode meio que escolher seu parceiro. E no caso de micorrisas, que é a interação entre fungos e micro-organismos nas raízes das plantas, as plantas conseguem, de alguma forma, controlar o quanto que ela investe na interação baseado no quanto que ela ganha em troca. Só que esses mecanismos de controle, eles acabam sendo, de certa forma, bem em sistema específico. Então, a gente queria investigar algumas características que são intrínsecas de todos os mutualismos que podem influenciar essa persistência do mutualismo com exploradores. E a gente focou, hoje eu vou falar de resultados que a gente tem de dois fatores que podem influenciar essa persistência. A primeira são algumas características da estrutura da comunidade, e depois eu vou falar um pouco da coevolução entre os parceiros. Para a gente responder essas perguntas, a gente está usando um sistema de leveduras mutualistas. Esse é um sistema que foi desenvolvido pela Keris e Graves, e a gente está fazendo colaboração com o Dave e a Sean. E eu vou representar minhas leveduras todas como esses quadrados aqui, minhas leveduras mutualistas. Então, basicamente, a gente tem um tipo de levedura que produz adenina mais do que ela precisa, então essa adenina é liberada no meio, mas ela não produz lisina. E daí o outro tipo de levedura, ela produz mais lisina do que ela precisa, que é então liberada no meio, mas não produz lisina. Então eles estão trocando lisina e adenina. E a gente, para elas produzirem mais ou não produzirem lisina e adenina, são alterações genéticas que a gente fez nessas leveduras. E além dessas alterações, a gente também tem outros marcadores genéticos, que isso faz com que a gente tenha diferentes tipos de leveduras que são geneticamente diferentes e elas são assexuadas. Então elas são reprodutivas, isoladas reprodutivamente. Então a gente pode considerar elas como diferentes espécies. Então a gente pode ter comunidades com mais de uma espécie de cada tipo mutualista. E também, usando essas placas de Petra, a gente pode selecionar, a gente pode descobrir qual é a espécie que a gente tem sobrevivendo na nossa comunidade. Mas eu não vou entrar muito nisso. Além das mutualistas, a gente também tem exploradores, então aqui eu vou representar meus exploradores tudo com esse triângulo. A gente tem um explorador que produz adenina, mas apenas para si mesmo, então não está contribuindo em nada para a interação. E ele não faz lisina. Então ele está competindo por lisina com esse mutualista aqui, produtor de adenina. E a gente também tem um oposto, que é um, ele produz a lisina apenas para si mesmo, então não está contribuindo. E ele não produz adenina. Então ele está competindo por adenina que está presente no meio com esse mutualista aqui, produtor de lisina. Então, considerando esse sistema, a gente primeiro investigou algumas características da comunidade que podem influenciar essa resistência à exploração. Então a gente olhou especificamente a riqueza de espécie e a simetria, que como eu mencionei anteriormente, o motivo por que eu tenho isso aqui, que é uma característica bem comum de comunidades mutualísticas. Teve estudos relativamente recentes, inclusive, que mostraram que com o aumento das espécies de parceiros mutualísticos, você pode também aumentar a sobrevivência desses parceiros, e que também leva a maior resistência daquela rede mutualista. Uma forma que esse aumento de espécies pode levar a maior persistência é devido à redundância de espécies. Então isso é basicamente você ter espécies diferentes que têm função similar na comunidade. Usando o exemplo das formigas, eu tenho duas formigas, duas espécies diferentes de camponotos que são similares com relação ao quanto elas protegem a planta. Se a gente perde, se essa espécie aqui é removida da comunidade, essa outra espécie pode assumir o papel daquela que foi removida, e a gente pode não ter nenhum efeito negativo no mutualismo. Porém, quando a gente tem comunidades assimétricas, a gente acaba perdendo um pouco dessa redundância de espécies de um dos lados da interação. Então, por exemplo, se eu tenho apenas uma espécie de planta interagindo com duas espécies de formiga, se eu perco essa espécie de planta, essa comunidade não está mais estável. Enquanto que, porém, do outro lado, essa redundância de espécies muitas vezes quer dizer que essas espécies têm nichos similares, o que vai levar com que elas compitam possivelmente mais forte entre elas, o que pode ter um efeito negativo. Então, a gente não tem a certeza ao certo como que essa assimetria vai influenciar na persistência das comunidades mutualísticas sob exploração. Então, primeiro, a gente analisou apenas a riqueza de espécies mantendo a simetria constante. Então, todas as comunidades eram simétricas, a gente tinha o mesmo número de espécies de cada lado da interação. E a gente só mudou o número de espécies que a gente tinha. Então, a gente iniciou com uma comunidade que tinha apenas duas espécies, então, uma espécie de cada tipo mutualista e foi aumentando cada por par. Então, a gente tinha um par, dois pares, três pares até quatro pares. Então, são quatro espécies de cada tipo mutualista. E a gente tinha comunidades que tinham apenas mutualistas. Também tínhamos comunidades que a gente incluiu os exploradores. Então, tínhamos cada tipo de comunidade com cada tipo do explorador. E todas essas espécies cresceram juntos em meio líquido em que a gente não adicionou nem adenina e nem lisina. Então, era um mutualismo obrigatório. Para essa comunidade sobreviver, a gente tinha que ter no mínimo uma espécie de cada tipo mutualista. A gente replicou isso, várias réplicas por comunidade e manteve essas comunidades por cerca de 100 gerações. Bom, então, aqui, um dos resultados, o primeiro resultado é no eixo X, a gente tem o número inicial de pares mutualísticos. Então, um par até quatro pares ou duas espécies até oito espécies. e no eixo Y é a proporção de comunidades que sobreviveram até o final do experimento. De azul, aqui, são as comunidades que tinham apenas mutualistas, sem exploradores. De roxo, é com o explorador de arenina e de vermelho é com o explorador de lisina. Então, uma coisa que já fica clara aqui é que nossos exploradores tiveram efeitos diferentes na comunidade. tanto as comunidades com apenas mutualistas como a comunidade com esse explorador de arenina praticamente todas sobreviveram até o final do experimento. Enquanto que essa outra comunidade que tinha, as comunidades que tinham o explorador de lisina, muitas foram ao colapso. A gente não morreu a comunidade, a gente não tinha mais nenhuma espécie sobrevivendo. Então, esse explorador em particular tem um efeito muito negativo no mutualismo. E se a gente olha só para essas comunidades que a gente teve essa diferença de sobrevivência, a gente vê que, de fato, a sobrevivência está aumentando quando a gente aumenta a riqueza de espécies na comunidade. Então, essas comunidades mais ricas são mais resistentes à exploração. mas agora a gente quer entender por que esses exploradores tiveram efeitos tão diferentes na comunidade. E uma coisa que a gente tem que considerar é que eles estão competindo diretamente com o mutualista. Então, esse daqui, o explorador de lisina compete diretamente com o mutualista produtor de anelina por lisina e esse outro compete com o mutualista produtor de lisina por adenina. Então, o que pode ter levado a essa diferença de diferentes resultados pode ser pela força competitiva do explorador em relação ao mutualista. Então, a gente mediu quão forte eles eram como competidores. E uma forma que a gente pode medir isso é medindo o crescimento dessas leveduras no meio líquido. Então, isso tudo são essas leveduras são micro-organismos unicelulares que quando a gente mede o crescimento a gente basicamente está medindo quantos indivíduos a gente tem de cada tipo de levedura naquele meio líquido. E aqui eu vou mostrar o resultado como diferença de crescimento. Então, ele é um como se fosse um effect size e a diferença de crescimento do explorador em comparação ao mutualista. Em vermelho vai ser essa comparação aqui o nosso explorador que teve efeito negativo na comunidade comparando com o mutualista com o qual ele compete por lisina. Em roxo vai ser esse outro lado aqui a competição por adenina. Se for positivo quer dizer que o explorador cresce mais do que o mutualista. se for negativo quer dizer que o mutualista está crescendo mais. E a gente encontrou que esse explorador de adenina essa barra aqui ele cresce menos do que o mutualista enquanto que o explorador de lisina cresce mais do que o mutualista com o qual ele compete. Então, isso indica que esse efeito negativo desse explorador em particular foi porque eles eram competidores superiores. Então, eles estavam removendo os mutualistas produtores de adenina da comunidade e a comunidade não conseguia sobreviver sem adenina porque só tinha esses mutualistas para produzir esse recurso. Só que uma coisa que a gente também tem que considerar é que os mutualistas também estão competindo entre si. Então, como eu mencionei brevemente antes essas espécies redundantes muitas vezes elas competem fortemente umas com as outras. Então, a gente também quis ver como que isso teria uma influência no resultado da comunidade. O quanto que aumentando essas espécies redundantes você também pode aumentar quantas espécies estão presentes. E a gente encontrou que com o aumento da riqueza da espécie aqui o número de pares mutualísticos aqui a proporção de espécies sobreviventes a gente vê que o número de espécies que são mantidas na comunidade decresce com o aumento da riqueza da comunidade. Então, basicamente quantas mais espécies você tem nessa comunidade a competição entre elas é mais forte e elas acabam se removendo as competidoras da comunidade o que acaba eventualmente levando a menor riqueza ao longo do tempo. E isso é proporcionalmente. E de fato as espécies que sobreviviam até o final do experimento eram as espécies que eram mais fortes e competidoras mais fortes. então aqui é basicamente uma correlação positiva entre o crescimento que é a nossa medida de competição e a proporção de sobrevivência na comunidade. Então isso tudo mostra que a riqueza de espécies aumentar a riqueza de espécies leva a essas comunidades mutualísticas serem mais resistentes à exploração mas por outro lado você aumentando espécies você também aumenta a competição entre essas espécies que leva a maior perda proporcionalmente. Então isso é uma coisa que a gente vai analisar depois eu acho que algumas mudanças o resultado final parece ser bem consistente a maior parte das vezes elas estão diminuindo por exemplo o quanto elas produzem do recurso e a maior parte das vezes elas também estão mudando o quanto elas são eficientes em usar o recurso mas como eu mostrei lá para frente da sobrevivência do facultativo e do aqui né você vê que é bem diferente eu não sei se isso é por ser facultativo e obrigatório ou é por causa do genótipo daquela levedura que eu iniciei a meu experimento então é uma coisa que a gente tem que ver ainda tem que sequenciar sim é eu gostaria de sequenciar mais tempo? por favor beleza então vamos agradecer a Mayra de novo e agradecer também ao João e ao pessoal do Bioto é bem bom por ter organizado o seminário e a gente tem capuzinho personal de espécies dessa comunidade então agora a gente queria ver o que a simetria poderia influenciar na persistência da comunidade com exploradores então a gente tinha dessa vez comunidades em que a gente tinha apenas uma espécie do produtor de adenina e duas três ou quatro espécies do produtor de lisina e também o oposto uma espécie do produtor de lisina e duas três ou quatro espécies do produtor de adenina e a gente também incluiu o explorador mas dessa vez a gente só usou o explorador que a gente sabe que tem efeito negativo na comunidade aquele que é um competidor mais forte e a gente ainda está fazendo esse experimento então eu não tenho resultados finais mas nossos resultados preliminares mostram que nessas comunidades que tinham apenas um mutualista produtor de adenina praticamente todas elas morreram não sobreviveram até o final do experimento enquanto que as comunidades que tinham mais do produtor de adenina boa parte delas sobreviveram cerca de metade sobreviveu e esse produtor de adenina é o que sofre maior competição sofre competição com o com o explorador né então em conclusão esses resultados mostram que a assimetria em si parece não ser tão importante nesse caso mas o que vai determinar essas comunidades a sobreviver é o número de espécies redundantes daquela mutualista que está sofrendo maior competição com o explorador bom agora eu mencionei brevemente que a gente está mantendo essas comunidades por muitas gerações então a gente sabe que todas as espécies que estão ali elas estão mudando elas estão evoluindo né e essa mudança pode ser em algumas características que vão influenciar como que as espécies interagem entre si então por exemplo eles podem estar mudando o quanto que eles produzem desse recurso que é trocado no mutualismo também podem estar mudando o quanto evoluindo o quanto que eles quão eficientes eles são em usar esses recursos e essas mudanças podem eventualmente influenciar o quão resistentes eles são ao explorador então se o nosso mutualista por exemplo está sendo mais eficiente em utilizar recursos pode ser que ele se torne um melhor competidor né e é isso que a gente testou agora com a minha segunda parte quer dizer é um terço do que eu apresentei a gente testou como que essa coevolução entre os parceiros pode influenciar a resistência à exploração bom com a evolução então aqui eu vou definir como mudanças evolutivas recíprocas entre os parceiros da interação então a gente tem exemplos clássicos como é o caso da orquídea descrita por Darwin que tem esse tubo de néctar muito longo e que ele disse que um dia iria ser encontrado um polinizador que poderia usar esse néctar e depois que ele morreu de fato a gente encontra essa mariposa com esse probóssis super longa que utiliza o néctar e poliniza a planta e esse é um exemplo de trait match que muitas vezes é como a gente demonstra com a evolução mas esse pode ter alguns hipóteses alternativas que explicam esse padrão por exemplo pode ser que esse trait match foi porque a marisposa está adaptada à planta mas não necessariamente que a planta mudou evoluiu teve mudanças evolutivas em resposta à mariposa e muitos desses exemplos de coevolução vem de mutualismos inclusive mutualismos que são muito específicos como é o caso do mutualismo entre essa planta yuca e as mariposas de yuca e esse mutualismo ele é um é um mutualismo muito específico que as mariposas elas têm mudanças morfológicas específicas para coletar o pólen da planta e polinizar ativamente a planta e em resposta teoricamente as plantas também têm alterações morfológicas específicas para esse tipo de polinização ativa mas esse tipo de mutualismo ele é relativamente raro na natureza muitas vezes o que a gente encontra são mutualismos mais difusos como é o que eu tenho usado como exemplo das plantas com nectários extraflorais e formigas em que você tem muitas espécies diferentes interagindo entre si e a especificidade da interação é relativamente mais baixa então são geralmente espécies mais generalistas e esses dois exemplos podem ser considerados como exemplos extremos do espectro de especialização e de dependência de parceiros mas em geral quando a gente fala de dependência de parceiro a gente tem mutualismos obrigatórios que são os parceiros precisando um do outro para sobrevivência ou para reprodução e mutualismos facultativos em que os parceiros beneficiam da interação mas conseguem sobreviver sem o seu parceiro então como a gente tem essa diferença de dependência de parceiro pode ser que teoricamente a força seletiva exercida pelos parceiros seja mais forte no mutualismo obrigatório do que no mutualismo facultativo então a gente primeiro queria ver se coevolução pode ocorrer tanto nesses dois tipos de dependência de parceiro então a gente novamente utiliza o nosso sistema de levedura dessa vez a gente só tinha um par de espécies uma espécie de cada tipo e a gente tinha nosso mutualismo obrigatório que é o mesmo do outro experimento que não tem nem adenina nem lisina no meio então elas precisam dos parceiros para sobreviver nesse meio e a gente também tinha um mutualismo facultativo que a gente adicionou um pouquinho de adenina e lisina no meio o suficiente para elas crescerem sozinhas mas quando os parceiros estavam juntos eles cresceram mais então eles tinham um benefício da interação a gente replicou isso e deixou elas crescerem juntos por cerca de 150 gerações para ver se elas coevoluíram a gente comparou o crescimento que é a nossa medida de fitness desses dois parceiros evoluídos crescendo juntos com o crescimento de diferentes combinações do parceiro evoluído com o parceiro ancestral e os dois ancestrais juntos então aqui ancestral é o mesmo genótipo que a gente iniciou o experimento mas sem passar por evolução então se a gente tivesse evidência de coevolução a gente ia esperar que esses parceiros evoluídos iriam crescer mais do que o ancestral bom aqui novamente eu vou mostrar então meus effect sizes mostrando a diferença de crescimento no eixo no eixo x eu tenho diferentes combinações de parceiros então o amarelinho aqui é o meu produtor de lisina o azulzinho é o produtor de adenina e quer dizer evoluído e a quer dizer ancestral e tem uma legenda aqui em cima então essa diferença de crescimento é a crescimento dessas combinações aqui em relação aos dois ancestrais juntos então a gente espera que o crescimento o effect size seja positivo e diferente de zero após 75 gerações para o mutualismo obrigatório a gente encontrou que de fato todos ambos os parceiros cresceram mais do que o ancestral então a gente tem tanto o evoluído mutualista produtor de lisina quanto o produtor de adenina crescendo mais do que os ancestrais e esse efeito foi aditivo então temos evidência de possível evidência de coevolução nesse caso quando a gente vê o mesmo número de gerações para o facultativo dessa vez a gente vê aqui que o mutualista produtor de lisina na verdade não diferiu ele não cresceu mais do que o ancestral enquanto que o outro mutualista cresceu então a gente decidiu na verdade a gente deixou esse facultativo evoluir por mais gerações e comparou mediu agora depois de 150 gerações então agora a gente pode ver que de fato ambos os mutualistas estão evoluídos crescem mais do que o ancestral e se você notar a escala aqui é 10 vezes mais do que a do obrigatório então a gente encontrou evidência de coevolução ocorrendo tanto no mutualismo obrigatório quanto no facultativo mas no caso do facultativo parece que demora um pouco mais para a gente ver esse padrão bom agora a gente queria ver o que ia acontecer quando a gente adicionasse os exploradores então a gente tinha novamente nosso mutualismo obrigatório e o facultativo e a gente adicionou aquele explorador que a gente sabe que tem efeito negativo na comunidade a gente replicou e deixou eles evoluindo junto por muitas gerações a gente encontrou que depois dessas gerações de coevolução todos os mutualistas as comunidades os pares de mutualistas apenas sobreviveram enquanto que com o explorador no caso do obrigatório os mutualismos morreram quebraram cerca de 40% dos casos e aqui no facultativo apenas 21 cerca de 21% dos mutualismos sobreviveram uma porção desses casos representam a comunidade em que os mutualistas eles expulsaram os exploradores então no final a gente só tinha os dois mutualistas e uma porção relativamente menor representa casos em que as três espécies estão sobrevivendo juntos então a gente tem os dois mutualistas com o explorador então no próximo experimento o que eu vou falar eu vou estar falando especificamente dessa coexistência com o explorador a gente queria ver se essa essa evolução com o explorador essa coexistência faria com que aqueles mutualistas fossem mais resistentes a novos exploradores a exploradores que eles não compartilharam uma história evolutiva juntos então a gente fez um experimento em que a gente tinha nossos dois mutualistas que haviam evoluindo juntos e o nosso explorador também evoluído e a gente comparou a sobrevivência do explorador com o mesmo experimento mas com o explorador ancestral e a gente também adicionou um explorador que a gente considera novo que é aquele explorador que não tem efeito negativo na comunidade o que explora Adelina ao invés de Lisina e a gente encontrou que todos os exploradores que haviam evoluído junto com os mutualistas sobreviveram praticamente todos enquanto que tanto o ancestral quanto o novo cerca de dois terços dos casos esses exploradores foram expulsos das interações então parece que esses mutualistas que estavam evoluindo coexistindo com os exploradores eles são mais resistentes a novos exploradores a exploradores com quais eles não tem uma história evolutiva juntos e o que é interessante aqui também é que esse resultado deles maior parte dos exploradores que evoluíram junto com os mutualistas sobreviveram pode ser que eles também estejam coevoluindo com os mutualistas e isso pode estar levando essa interação a ser relativamente mais estável bom então em conclusão voltando ao meu problema a gente tem exploradores que são extremamente comuns mas alguns deles tem efeitos negativos na comunidade mas mesmo assim os mutualismos persistem com esses exploradores e a gente mostrou que algumas características que podem ser relativamente generalizadas para a maioria dos mutualismos pode ajudar nessa persistência então a riqueza de espécies mutualísticas leva a maior resistência principalmente aos efeitos negativos dos exploradores que tem uma superioridade competitiva eu também mostrei que coevolução entre parceiros também leva a resistência contra esses exploradores que não compartilharam uma história evolutiva com eles e é isso muito obrigada Aplausos 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 Sim Então essa é uma coisa que eu estou testando esses resultados são relativamente recentes eu terminei de evoluir eles juntos foi maio talvez depois que eles crescem junto daí que eu testo o que eu acho que está acontecendo aqui é que no caso do eu falei que eu ia tropeçar mas no caso do facultativo porque ele já tem o recurso que é trocar no mutualismo já tem uma base daquele recurso no meio esses os mutualistas também estão competindo entre si pelos outros recursos então tipo essa base das commodities trocadas ela é o suficiente para fazer com que talvez eles não sejam tão limitantes para eles então outros recursos começam a ser limitantes e eles começam a competir também entre si então por isso que eu acho que não está tendo esse efeito que não é aditivo eu acho que é por causa do efeito da competição Sim, sim, sim Sim, sim Mas no outro você libera a parte do problema eu fiquei curioso nessa vez que eu também é um meio de uma espécie de traidor Então outra coisa que eu acabei de lembrar agora também é que Uma coisa que eu não mencionei é que esses recursos eles têm importância diferente então a lisina é relativamente mais importante do que a adenina então esse esse daqui que está evoluindo ele é um produtor de adenina que precisa de lisina então eu acho que essa diferença da importância dos recursos pode influenciar também o quanto que eles ele talvez ser mais influenciado por mais abundância desse recurso que é que é relativamente mais importante Sim, sim Então eu falei em gerações aqui mas o que a gente fez foi basicamente deixar eles crescendo por várias semanas e no facultativo a gente basicamente deixou eles crescendo juntos por 16 semanas o facultativo eu deixei ele um pouco mais foi sei lá 20 semanas a mais 20 semanas não 20 total né 4 semanas a mais então eu acho que nesse caso eu não tenho 150 gerações pro obrigatório pra testar isso mas pode ser que seja só por causa do tempo que eles haviam evoluído juntos uma coisa que eu queria falar com duas áreas é assim se não alcançar os mesmos valores a mais a mais não está bom admitir que o fato está te entendendo um dano na hora de de aptidão a médio prazo a velocidade não tem tudo a média mas o resultado final maior então eu penso que você possa esperar isso como uma coisa que eu gosto de interações obrigatórias é que chega em determinado momento você não deveria esperar a avaliação na aptidão dos elementos do sistema é obviatório as nossas micro-ondas aqui todas elas funcionam no nível de eficiência liga qualquer avaliação é uma interação ou outra enquanto quando você tem uma margem de entrar em um recurso você tem uma distribuição de aptidão e aí a população pode responder de forma mais consistente naquela direção se essa avaliação alinhada nesse momento para a seleção a população vem com muito mais mesmo que demore uma vez ela pode responder não com mais intensidade mas ela vai continuar na trajetória e eu fico curioso que talvez você decalte esses resultados para poder ver se a média ou o longo prazo o facultativo na verdade atinge níveis de aptidão sim 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 eu acho isso é interessante eu preciso testar isso eu acho que eu tenho mais gerações do obrigatório 75 não é a geração final então eu posso com certeza olhar sei lá acho que talvez seja 120 gerações e ver como que está mas seria interessante eu não sabia muito o que fazer com isso para falar a verdade tipo eu não estava entendendo por que é tão grande a diferença a seleção pode ser mostrada inicialmente mas ela pode ser sustentada como mais você sempre vai ter uma reação de resultado da reação do outro obrigatório você espera depois do primeiro no outro a seleção a gente forma de verificadores interessante obrigada vou pensar nisso nossa me ajudou bastante aqui nesse daqui a gente vê aqui que esse efeito com exploradores é relativamente maior do que o efeito com só mutualistas da competição e o que eu não falei aqui mas eu também testei uma coisa que está acontecendo os exploradores assim como os mutualistas eles estão usando todos os recursos do meio só que a diferença é que os exploradores eles não estão dando nada eles vão contribuindo com nada enquanto que o mutualista está então a gente acaba tendo menos recursos nessas comunidades com exploradores eu medi os recursos que são disponíveis e a gente tem menos recursos nessas comunidades então a competição em geral é mais forte sim sim mas a gente observou efeito do aumento de espécies até no diminuindo o número de espécies sobre eventos até no mutualista então a gente está aumentando a competição quanto mais espécies a gente tem mas é mais forte ainda quando a gente tem o explorador para o explorador eu não sei não sei eu estou olhando só para os mutualistas mas você tem razão é eu não sei nessas comunidades que persistem naquele primeiro gráfico que você mostrou tipo eu sei que aqui nesse caso aqui essas comunidades aqui os exploradores por eles serem competidores inferiores eles são um dos primeiros que são expulsos é então nesse caso o ser um explorador que é competitivamente superior é mais vantajoso para o explorador porque ele tem maior chance quer dizer momentaneamente porque ele tem mais chance de permanência na comunidade mas aquela comunidade tem boas chances de morrer né é uma coisa que eu tenho que ver que agora que você falou isso eu fiquei pensando talvez eu tenha que ver quantos a proporção de sobrevivência do explorador em cada tipo de comunidade obrigada vou fazer isso elas são puras no início certo puras ela tem 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 marcadores sim tipo você estava falando daquele par a par ou das comunidades em geral sim então a gente tem diferentes linhagens com diferentes marcadores e mesmo dentro das linhagens a gente tem um pouco de variação genética é possível é possível que a gente esteja selecionando por exemplo porque elas elas podem variar em quão já na ancestral elas já podem variar em quão rápido elas utilizam o recurso e aumenta a população e também quanto elas são resistentes a estresse a meios pobres de nutrientes então é possível que a gente esteja selecionando essas diferentes tipos de levedura geneticamente fazendo assim você tem várias tempos essa época sempre chega um mês menor ou você tem muita variação eu imagino se você tem mutações novas a chance de ter uma linhagem ou outra ela pode variar e além disso elas não fazem sexo depois de ser uma segunda mutação que seja vantajosa se ela se diminui a primeira se ela tivesse surgido se ela se fosse mais pobre sim quando as mutações surgem elas vão depender das que já estão presentes ali e pelos seus orientados parece que vai ter um monte de mutação para ter uma evolução nas duas unidades é então isso é uma coisa que a gente vai analisar depois eu acho que algumas mudanças o resultado final parece ser bem consistente elas a maior parte das vezes elas estão diminuindo por exemplo o quanto elas produzem do recurso e na maior parte das vezes elas também estão mudando o quanto que elas são eficientes em usar o recurso mas como eu mostrei lá para frente da sobrevivência do facultativo e do aqui né você vê que é bem diferente eu não sei se isso é por ser facultativo e obrigatório ou é por causa do genótipo daquela levedura que eu iniciei a meu experimento então é uma coisa que a gente tem que ver tem que sequenciar sim é eu gostaria de sequenciar de sequenciar